Vamos meros de um patrião, se aguardem com tudo, com a luz, briga-lossa e filha, vamos lá, 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 vamos lá. E aí, senhores, com a passagem, com a portemática, com a gente agradecer o tempo. Agradecemos a presença de todos, que tentaremos recebada esta solidariedade. Até aqui nesse lugar de um mês, assim nos ensinamos, fazendo a arte da sua história. Eu tô tirando aqui. Vamos embora, vamos contar ele até a saída ali também. Tem que ter... Tem que ver aqui. Vamos tirar o cilofластиro. Vai lá. Fica de olho. Fica de olho. Mil dois, 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 mil dois. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que é isso? É, não? O que é isso? 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 O que é isso?